Oi Yuri, eu tô indo pra Bowery pra garantir que o Michael chegue no abrigo novo. Sabe, em segurança. Eu não faria isso. A Silver Sable deixou claro que você não é bem-vindo. Tá, mas o que ela vai fazer? Atirar em mim? Sinceramente, tem 50% de chance. Ai, tá bom. Eu vou estar na região, mas não muito perto. Só por precaução. E aí, pessoal. Como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Pessoal, esse aqui... Nesse vídeo de hoje eu vou, sabe, fazer uma história e... E no vídeo passado, cara, rolou a briga de casal que todo mundo conhece. Quem é fã de A Minha Aranha conhece essa briga de casal aí. Do Peter Park com a MJ. E essa briga aconteceu justamente por causa do Peter que não para de tratar ela como criança. Que droga é essa? A Minha Aranha conhece essa briga de casal. Bem-vindo à porta. Me larga. A gente resolve. É, claro que sim. Que beleza, cara. Nossa, melhores do mundo. É, se fossem os melhores do mundo, teria deixado, sabe... Os demônios pegarem a pasta, o bapo do diabo, velho. Meu Deus do céu, melhores do mundo. Cara, a Sable, velho, ela não se garante. Ela não se garante muito, velho. Ai, quase, quase, quase. Ai, me dá manha. Mano, na boa, é só perceber... Tipo, lutar, cara, em cima do caminhão... Ai. Me lembra um pouco o Spider... Não, 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 não. O... É, é só isso aqui mesmo, gente. Que a gente luta em cima do caminhão. Do caminhão, gente. Cara, eu ia falar Spider-Man 2 de PS2, mas... De mais deixa. Beleza. Quantos caras eu vou ter que derrotar mais? Eu já derrotei, acho que uns 7, 8, no máximo. Agora, acho que foi 9 ou 10. Que beleza, mais reforços. Vamos ver, gente, se vocês me dão trabalho, sabe? Ai, que beleza, o cara do chicote. O cara do chicote, mano. Meu Deus do céu. Você sai... Pronto, já era. O cara cai, mano. Voltando. Ele está vindo e destruirá todos os pecadores. Nossa, mano. Desculpa. Aqui. Se entregue. Qual é a exploração? Você capturou o lixo? O que você está fazendo comigo? Mostrando a nova perspectiva. O que você está fazendo comigo? Mostrando a nova perspectiva. O que é isso? O que é isso? Vou ser sincero. Eu queria te trazer aqui. Minhas habilidades me dão certo a... Persuas. Que isso, mano. Que isso, mano? Mano, que lugar é esse? Mano. Nossa. Isso é real? Qual é a minha mente? Ah, isso aqui é o... Isso aqui é o... É... É naquele... Cara, é naquele... Sabe? É no momento daquele... Naquele dia, velho. É... Que o Jefferson ia ser premiado, sabe? Por salvar o Homem-Aranha. Aí deu merda. Nossa, velho. Aí... Isso aqui é um... Esse lugar eu não faço ideia do que é, mano. Tá, eu vou ter que ficar te seguindo. É, eu vou ter que ficar te seguindo. Não, cara. Eu não tô afim de fazer coisa ruim. Valeu aí pela oferta. Mas eu não tô afim. E, meu Deus do céu. Vem bichos do inferno me matar. Pei. Beleza. É tudo bicho do inferno isso aqui, velho. Eu acho. Não sei. Oh, dá pra se pendurar na teia. Aqui. É uma alucinação, velho. Isso aqui é espírito, velho. Aí é a impressão minha. Oh, mano. Tem tempo aqui naquela hora. É, ele não... Sabe, ele tentou fazer alguma coisa, mas... Ele não tava com a fantasia do... Homem-Aranha, sabe? Ele não tava vestido de Homem-Aranha. Então, não tinha... Não tinha... Não tinha como ele fazer nada, assim. Fazer muita coisa. Porque ele não tava vestido de Homem-Aranha, cara. Isso aqui tá bem fácil. Eu derroto todo mundo com um golpe. Pei. Toma. Ai. Ai. Pei. 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 Morreu. Mano. Mano. Quantos caras eu vou ter que derrotar? Quantos desses espíritos, eu acho? Eu não sei o que são essas coisas. Eu não sei o que é isso. Ai, ai. Ai. Ó o bicho ruim, velho. Ó o demônio. Isso aí, ó o demônio. Ai. Toma. Ah, tem que atirar na máscara. Beleza, então, né? Só mais uma, eu acho. Já era. Ai. Quase que eu morro. Não! Não! Não, 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 não. Ah, 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 ah. Você tá bem? Eles pegaram. Ah, sim. Eu devo me preocupar? Ah, muito. Você é bem popular. Cadê o sor? Levaram. De descoia. O suposto super-herói. Você acha que salva os outros, mas só piora as coisas. A culpa é sua. Minha culpa? Ele tava sob sua proteção. Precisa mesmo de duas? Pare. Vamos avisar o Sr. Osborne agora. Eu vou com ela. Obrigado. Vou lembrar disso. Aquele golpe doeu. Mano, doeu, mano, aquele golpe dela. E, mano, onde que ela aprendeu a lutar daquele jeito, cara? Yuri, me disse que tem uma pista da localização do Bartimby. Temos a gravação de um cara no café. Parece que ele entrou em um sedã preto depois da batida. Sedã preto? Maravilha. Me deixa terminar. Sabemos uma parte da placa e um dos agentes achou o sedã preto compatível no estacionamento perto da canal Vida da Revisão. Você é uma boa policial, Yuri. Tô indo. Beleza, mano. Spider-Man. Alô? Isso tá funcionando? Doutor Michaels? Como você me ligou? Peguei emprestado um rádio da Table. Escuta, terminais de transporte são os pontos mais prováveis de liberação do Basta do Diabo. Aeroportos, pontos de ônibus, estações de trem se espalha como venda desses lugares. Por que a Oscar tá fazendo uma arma biológica na cidade? Não deveria usar um bunker no Ártico? O Basta do Diabo é pessoal para o Norman. É a obsessão dele há décadas. O projeto quebra todas as leis estaduais e federais, mas ele não se importa. Se a população descobrir, a reeleição dele já era. Esquece a reeleição. Ele seria julgado em Aya por crimes de guerra. Por que tá me falando isso? Você não é tão culpado quanto o Norman? Sim, totalmente. Mas as atitudes do Lee foram um alerta. Nós ignoramos os riscos do projeto por muito tempo. Eu confio em você, Spider-Man. Você é o único que tenta fazer a coisa certa. Por favor, proteja a cidade dos outros erros. Que lugar é esse, mano? Atenção, agente em Roseville. Aqui é a central. Qual é a atuação? Ah, mano. Eu vou fazer a missãozinha. A missão é sob ataque. São os demônios. Cheguei. Mano, na porra, velho. Mano, a MJ... Mano, não adianta falar pra ela não ir que ela vai, mano. É uma garota perigo, a MJ. Ai, meu Deus do céu, MJ. O Stan te disse que os demônios estão procurando algo na Grand Central. Mas o que eles vão querer daqui? É melhor ligar pro Peter e contar o que eu tô fazendo. Na verdade... Ah, esquece. Calma aí, mano. Eu quero ver os detalhes, assim. Mano, olha esse detalhe. Sabe? Mano, calma aí. Ela descendo... Mano, o detalhe, velho. Assim, o detalhe da animação... Meu Deus do céu, cara. Tá, eu tenho... É... Eu sou obrigado a ver isso aqui... Ou não? Ah, examinar. Beleza. Ou é isso aqui. Eu tenho que examinar isso aqui, né? Cara, eu tô cagando pra você, Anama. Mano, eu só quero examinar essas telas aqui e acabou. Legal. Mano, a Oscorp, né, mano? É uma... Cara, a Oscorp é rica, mano. Tipo, pô, pra fazer uma tecnologia desse jeito... Aja dinheiro, cara. Tá, eu já examinei tudo. Ou não? A série patenteada da Oscorp é de conexões inteligentes equipadas com sensores reduzíveis em mais de 84% das fatalidades das elitais levantadas. Ah, tem aqui também. O que que é isso? Caraca! Calma aí. Ô, sai, 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 sai. Caraca, mano. Mano do céu. Ah, não, não. Sai, sai, eu quero ficar aqui. Mano do céu, mano. Caraca. E isso aqui é... Não sei o que que é, então... Vai ser mais fácil pra todo mundo, se manter a calma e não obedecer. Ai, meu Deus. Aqui! Não! Demônios! Vamos lá. O que você quer? Quero você no Terminal Grand Central, em meia hora. Sozinho. Ou vai ter mais sangue em suas mãos. M.J., eu estou indo. Você se feriu? Não, eu estou bem. Mas corre. Estou correndo o máximo que posso. O que você está fazendo aí? Eu explico depois. Desculpa, o Lee vai lançar o bafo do diabo. Você tem que sair daí. Ele não vai fazer nada até o Norman Osvan chegar. Espera. Esse sempre foi o plano dele. Responsabilizar o Norman, obrigando o próprio a lançar o bafo do diabo. Até que faz sentido. De um jeito psicótico e doentio. Tá, cheguei. Vou entrar no Terminal agora. Devo tomar cuidado com alguma coisa? Parece que tem uns drones patrulhando. Acho que ele se preparou pra você. Tudo bem. Eu estou no sistema de ventilação. Tem alguma saída segura? Vamos ficar aqui. Se eles quisessem nós, já que eu vou marcar. Mano, até drones. Aí é difícil. Se eu chegar mais perto, os drones vão me ver. Tá bem com esse tablet aqui? Ele controla os drones. Dá pra pegar? Dá. Se você distrair eles. E não morrer. Tô pronto. É só falar. Beleza, velho. Finalmente eu posso me mover. Finalmente. Eu não vou aceitar isso sem lutar. Eu não vou aceitar isso sem lutar. Não empurra, mano. Não pode empurrar, não. Cara, a MJ nesse jogo tá assim, ó. Tá bem melhor assim. Ela tá... Ela tá mais bonita assim no jogo, mano. Boa. Ela tá mais bonita no jogo, cara. No filme ela é bonita também. Mas no jogo, convenhamos, ela tá bem mais bonita assim. E mais útil também. Porque no filme ela não é tão útil. Mano, na moral, eu prefiro essa MJ aqui do que a MJ do... Dos filmes do... Dos filmes do... Do Tobey. E do... E dos dois filmes novos do Homem-Aranha. Do... Eu esqueci o nome do ator novo, do Homem-Aranha. Novo, sabe? Do... Guerra Civil. Drones, se proteja. Ainda tá com o tablet? Tô. Tem que ser rápido. Tá bom. Eu consigo. Vai. Vai. Quase lá. Consegui. Bom trabalho. Agora vamos tirar você daqui. E o bafo do diabo? Eu volto pra pegar. Não. Somos parceiros. Lembra? Dá pra discutir depois? Se a gente não ajudar, eles podem morrer. Você também. Eu não posso deixar. Não. Eu me meti nisso sozinho e me viro pra saída. Como assim você se meteu nisso? Não gosto disso. Eles são muitos. Então vamos nos livrar deles. Em silêncio. Mano, a MJ, velho. Desse jogo é muito bom. Mano, a MJ... Mano, eu queria uma... Eu queria a MJ... Cara, eu queria que a MJ do filme do Tobey fosse desse jeito, cara. Na boa. Ela é bem... Nossa. Já era. Tá, as armas, eles ficam segurando. Eu não sei porquê. Cara, eu tenho uma ideia... Ah, não. Eu vou descer sem derrubar nada. Tá, eu posso tirar esses dois caras daqui, né? Eu... Eu vou tentar derrubar esse lixo aqui. Beleza, ele vem. Ó, ele vai subir, aí... Eu posso pegar esse carinha ali, ó. Tchau. Aí ele... Ó, vem, vem, cara. Já era. Muito fácil. E agora? Vou tentar ligar isso aqui. Por que não me falou? A gente não é parceiro. Parceiros, confiamos no outro. Como assim? Eu confio em... Ai, meu Deus, meu Deus, meu Deus do céu. Ai, caraca, velho. Mano, se eu não vejo esse cara aqui do lado, eu tava morto. Você é o próximo, vem cá. Isso aí, você é o próximo, vem cá. É... Então, eu vou ficar aqui. Ai, meu Deus. Tá, eu vou ligar esse aqui. Vem pra cá. Vem pra cá. Beleza. Ah, tem dois vindos. Eu posso pegar você. O cara ali tá vindo. Já era. Ah, e tem um cara aqui. Pera aí. Vamos... Gente, eu vou ser sincero. Eu vi um vídeo do Sidão do Game. Ele falou, assim, que muita gente achou a parte da MJ chata, velho. Assim, eu tô gostando, assim, das partes da MJ e do Miles. Só que, assim, obviamente eu prefiro bem mais jogar com o Homem-Aranha. Porque jogar com o Homem-Aranha é da hora. É muito bom jogar com o Homem-Aranha nesse jogo. Tá. Eu venho pra cá. Eu venho pra cá. Eu venho pra cá. Se ela fugiu... Não! Inicia a gola. Ai, que beleza. Que beleza. Tá. Ô, cara, não tem tempo, né? Mas... Ah, não preciso me preocupar. Não tem tempo mesmo, então... Dane-se. Nossa. Ah, mano, eu queria pegar aquele cara ali, mas... Beleza, então. Sabe o que tá fazendo? Não. Mas isso nunca me impediu de nada. Tá. É... Parece que o azul... E agora? É... Eu vou tentar tirar esse daqui. Isso. Agora o segundo. Segundo... Calma aí, calma aí, calma aí. Isso. Aí. Vem aí. E o azul. Foi. Tá. É... Ai, meu Deus do céu. Tem tempo, né? Cadê o tempo? Ai, meu Deus do céu. Tá, 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 tá. Calma. Merda. Mano. Pô, mano. Eu achava que era o de cima. Não. Eu vou... Lá vamos nós começar o negócio tudo de novo. Tá bem? Dessa vez eu não erro. Dessa vez eu não erro pra desarmar essa bomba. Tá bom. Ó. Esse. Esse. Esse aqui. Foi. Foi. Ai, mano. Ainda bem que eu... Ai, mano. Eu queria jogar com a minha aranha agora. Relaxa, cara. Você não viu nada. Você não viu nada. É só a sua alucinação. Tá. Tentar chegar aqui de fininho. E aí eu vou... Vindo pra cá. E morre. Esse jogo é muito lindo, cara. Tá. Tem... Você vem pra cá. Isso aí. Vem ali. Você vem. Ai, tem um cara ali, mano. Por que o Lee quer tanto aterrorizar Nova York? Então, cara. Vem pra cá. Vem, mano. Ô, merda. Hora da sonora. Me viu. Se dá, mãe. Não, 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 não. Ai, me viu, velho. Nossa. Desvio lindo. Você não viu nada. Fica aí. Isso, cara. Beleza. Não, não, não. Você não viu nada. Tá. O granadão já era. É... Tem mais alguém. Mano, ainda bem que eu aprendi a usar isso aqui, velho. Isso aqui é muito útil. Isso aqui, mano. Nossa. E aí? O que eu vou fazer agora? Cara. Eu vou pra... Eu vou na minha opção favorita. Cai na porrada. Vou cair na porrada com todo mundo. Vem, gente. Tchau. Beleza. Já foi. Próximo. Beleza. Pode ir. Pessoal. Me pegam. Mano, eu quero ver vocês conseguirem me pegar. Quero ver. Ai, ai. Quando você acabar, vamos conversar. É, vamos sim. Ai. Mano, eu não vou nem usar o poder do meu traje. Nem preciso. Eu não vou nem usar o poder do meu traje. Mano, esse cara... Ai. Tá bom. Eu não vou usar. Eu não vou usar o poder do meu traje. Eu não vou usar. Eu não preciso. E você... Eu não vou usar o poder do meu traje. Não vou usar o poder do meu traje. Não vou usar o poder do meu trajetor. Liberam os meijos. E você? Vem cá, você... Mano, você tava se escondendo Você estava com medo de lutar contra mim Coisa linda Próximo Eu adoro bater em figurantes, velho Ah, filho de uma égua Filho de uma égua Tá, tem um lança... Ai, meu Deus do céu Quase, foi quase Maldito lançador de míssel Tá É... Desviei Você? Vem cá Ah, qual é, velho? O cara... Ah, tá Gente, vocês viram que o cara subiu do nada, né? Vocês viram que o cara sumiu do nada Tá Tem mais um carinha do míssel aqui Tchau Acabei com todo mundo Bora Vem, vai ser só isso? Tá, vai ser só isso? Eu tenho que desviar Ai É só isso, cara Toma 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 Ai Doeu Doeu, sabia? Por que tá fazendo isso? É uma dívida antiga Tá Tá Eu vou ter que mover a bola Ai Tá bom Agora ficou difícil Isso Nossa, velho Calma Isso Ai Ai Beleza Ficou fraco Toma porrada Ai Calma, calma, calma Calma aí Ai Não, não Caraca, velho Eu achava que ele ia pular pra trás Não Espera a hora certa pra atacar Nossa Merda Ai Começou a baixaria Começou a baixaria, mano Aí Calma Calma, calma Calma Não Caraca Eu tô acostumado a pular pra trás, gente No combate Aí eu tô nisso Merda Tá Eu tenho que esperar Eu vou ter que ficar desviando Ai Acabou Tá Ai Vem Isso Tá Vou me afastar Isso Ai, mano Peguei o jeito agora Peguei o jeito Time É só saber usar o timing certo, gente É questão de timing Na hora certa Quero Te machucar Nada me machuca Não Sem freios Sem problemas Mano Mano Não, não, não Você não vai fazer isso, né Não Referências Referências Próxima estação Cadeia Mano Aquela referência Do Do Segundo filme lá Do Homem-Aranha Do Toby Mano Quando ele vai parar o trem Nossa Aquilo foi lindo Eu esqueci de colocar o traje Mano Do Toby Pra ficar mais bonito A referência Mas tá bom Vai Leve a carga Pro laboratório Vamos indo Aqui é a Mary Jane Watson Deixe uma mensagem E eu ligo de volta Assim que puder Ah, oi Sou eu Avisa se quiser conversar Mensagem não é conversa? Não, 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 não Não é disso Que eu tô falando Por favor Diz que não Diz que não Tá bom Tá bom É, não tá bom, não Ah, o que ela tem pra pensar? Ah, o que ela tem pra pensar? Oh, você acha? Ah, maravilha Mano, eu gostei dessa sequência aí, hein Da conversa do Peter com a MJ, velho Tipo, o Homem-Aranha enquanto ele tá, sabe Se pendurando nas coisas Enquanto ele conversa Muito legal Como eu me sinto? Quanto tempo você tem? Não muito O seu heroísmo me rende um monte de papelada Mas só queria dizer Bom trabalho Valeu, Yuri Eu tava precisando Esse tempo todo com o Lee Eu venho ignorando a cidade Tá na hora de voltar Seu Spider e amigo da vizinhança É, velho Tá na hora de voltar Seu Spider Tá, eu vou fazer Mais cinco E eu vou terminar o vídeo Tá, gente Eu vou fazer Mais cinco missões aqui E eu termino o vídeo Beleza Eu vou tirar umas fotos, velho Parece legal Eu Eu já Tem muita foto Já que não tira, né, cara Beleza Eu vou tirar essa foto aqui Ah Camelho ruim Atrapalhou meu pouso Lindo Foi Ai, beleza É, eu vou pegar a mochila Gente, na verdade Eu vou fazer só algumas, tá Eu não sei se eu vou fazer Talvez eu faça mais Jamison fica quieto, velho Mas, mas eu devo falar Mas, gente, assim A dublagem do Jamison, velho É muito boa Não, isso aí eu tenho que falar a verdade É muito boa a dublagem dele Beleza Beleza Fazia uma missõezinha Na cidade Opa Crime Crime Tá bom Talvez eu faça esse aqui Ah, onda Beleza Eu vou fazer esse aqui Tchau E aí, pessoal Como é que vocês estão? Eu espero que vocês Estudiam preparados Para uma aula de porradaria Bom Já era Morreu Triste Mano, tá muito de boa Para matar esses caras Eu queria mais um desafio, mano Vocês são muito fáceis de derrotar Ah, foi lá Mas as balinhas de bem Já acabaram Pei Tchau Você já era Filho da mãe Filho da mãe Atrapalhou minha finalização Agora sim Galera Vai com calma Não, não vai atrapalhar, não Tchau Vem cá Vem cá vocês Não Filho da mãe Merda Isso Isso Tchau Ai meu Deus Meu Deus Ai Mano Se não tomar cuidado Eles me matam Ah Tchau Tchau Beleza Eu vim aqui para jogar Sem nem fazer piadas E acabaram as piadas E Gol Morreu 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 Pei Você Você Vem cá Adão Calma aí Mano Eu só vou Mano Eu vou derrotar vocês Só usando Dois Dois Tipos de Tails Tchau Agora Agora Morreu Morreu lindamente Morreu lindamente Capitão Capitão Vou com os caras do FISC E todas as causas prováveis Que precisa Te esperando Bom trabalho O FISC acha que comanda Tudo da cadeia Mas vai descobrir Que relacionamento A distância Não rola Faça três Ah Qual é Beleza Ativei as torres Tá Eu vou ativar as torres Gente E eu vou finalizar o vídeo Tá Aquela missão demorou um pouquinho Mas foi da hora De fazer Acho que a segura De Peter Parker É o laboratório Dois Mil Quilômetros A missão Eu não vou fazer não É Acho que eu Não Não Dois Mil Metros Tá Calma aí Deixa eu Deixa eu só tirar mais uma foto aqui E ao finalizar o vídeo Gente Ai meu Deus Ou talvez eu pegue essa mochila Tá Agora sim Agora Não Agora eu vou finalizar o vídeo Não Eu tenho que resistir A vontade de querer fazer missões secundárias Eu tenho que resistir a isso Pronto Agora sim Agora sim Beleza Ai Chato do James Sem dúvida vocês souberam do motim Na universidade Mas isso não veio da habitual mistura tóxica De menores bêbados Millennials arrogantes E hormônios descontrolados As autoridades não divulgou muita coisa da situação Mas minhas fontes dizem que os demônios drogaram os alunos Drogaram 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 os alunos Precisamos temer nossos alunos É Jameson É Jameson você precisa de um médico Cara Mano drogaram os alunos Olha a ideia do cara E muito cuidado com aquele barista de coque samurai fazendo seu café Ou você pode ser o próximo Tá bom Acho que já acabou Então É isso gente Eu vou ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado No próximo vídeo eu vou mudar de traje Tá gente Eu vou escolher qualquer um dos outros Que eu não Que eu não Joguei ainda E eu espero que vocês tenham gostado Se gostaram deixa um like aí pra me ajudar E deixa nos comentários o que vocês assim Tão achando e tal da série Eu sempre vou estar respondendo os comentários Tá pessoal Então é isso Eu vou ficando por aqui Até mais Foi